Fala galera do Conem, estamos aqui nessa palestra extra especial com Douglas Las Casas, batera das estrelas que já acompanhou Deus e o Mundo, monstro, monstro, e aí tudo bem mano? Obrigado aí velho, foda demais. Obrigado você por compartilhar sua experiência, passar pra essa galera que tá chegando agora querendo entender esse mercado musical maluco, maneiras, corta caminhos né, a gente tá ensinando aqui maneiras legais do cara não precisar quebrar a cabeça e aprender com o que já quebrou. Pô, só um adendo, sabe qual que é o nome das minhas videoaulas? Cortando Caminho. Ah, é verdade, Cortando Caminho, é verdade, é verdade. Pode crer. Pô, demais. Conta aí, quem que é o Douglas Las Casas hoje, rapidamente? Quem que é? Pô cara, pergunta difícil, é... Puta, é um músico incansável. Importante. Procurando sua identidade sempre, procurando inovar. sempre, procurando pesquisar sempre, procurando aprender sempre. A minha luta sempre acho que é essa, assim, é... Pé no acelerador o tempo inteiro. Top. Nunca desistir de nada, pode acontecer qualquer coisa e a gente levanta, sacode a poeira e vamos em frente. E buscando sempre, é... Cada dia tentar ser melhor músico, ser melhor pessoa, é... Eu digo sempre que assim, a gente dorme de um jeito e acorda de outro, tem que acordar de outro jeito. Todo dia. Todo dia. Então, você tem que acordar melhor músico, você tem que acordar melhor pessoa, melhor pai, melhor namorado, melhor marido, melhor sei lá o quê. Então, essa acho que é a busca que eu tenho em relação à música, é isso. Nunca eu acho que eu tô pronto e pesquiso, velho, viro madrugadas e madrugadas pesquisando sons, técnicas, outros bateras, assisto de tudo, vejo de tudo, acompanho de tudo. Não tenho preconceito com nenhum tipo de música e nenhum tipo de músico. Tô aberto a tudo. Então, eu viro uma esponja. Top, importante. E me conta, os trabalhos que fizeram o seu nome crescer mais? Tipo assim, quando eu passei por isso aqui foi uma mudança, quando eu passei por isso aqui foi uma alavancagem. Olha, eu acho que não é um nome. Legal. Não é uma pessoa ou um artista. Eu acho que é muito mais a carreira. Top. É muito mais você associar isso que a gente acabou de falar no seu dia a dia. Não fica achando que é porque você vai acompanhar um artista que no dia seguinte você virou alguma coisa. Top. Não é isso. Legal. Então, a resposta não é uma pessoa. A resposta é um trabalho. As pessoas hoje, elas acham isso. Elas acham que tem um salvador, que tem um artista que ela vai tocar e que a partir dali, nossa, ela vira o bambambam. Ah, animal. Não, ela não vira o bambambam. Ela pode até ganhar uma grana com aquele artista, mas no meio musical, no meio baterístico, ela não virou o bambambam. Pra virar o bambambam pra você estudar muito, sentar a bunda no banco muitas horas e praticar muito. Não é tocando que você faz isso só. É estudando também. Animal. Então, tem gente que tá aí, tá tocando, tocando, tocando e acha que isso tá fazendo a sua carreira. Você não tá fazendo a sua carreira, você só tá fazendo o seu trabalho. Top. Então, eu falo sempre isso pros alunos. Uma coisa é o seu trabalho, uma coisa é a sua carreira. O que que é o trabalho? O trabalho é quando você acompanha os artistas, você ganha a sua grana, você compra as suas coisas, você consegue viver de música. Então, isso é o seu trabalho. Legal. A sua carreira é o seu nome. E a pergunta que eu faço sempre é, o que você está fazendo pela sua carreira? Top. Então, ah, eu estou tocando quatro... Eu já pergunto pra esse cara. O que que você tá fazendo com a sua carreira? Carreira, meu filho. Entendeu? Porque você tá tocando quatro vezes na semana com um artista X. Tá. Uma dupla, sei lá o que, que hoje todo mundo quer tocar só com dupla. E achando que isso você tá fazendo a sua carreira, eu lamento te dizer, mas você não tá fazendo a sua carreira. Você só tá fazendo o seu trabalho. Você tá ganhando sua graninha, você tá comprando suas coisinhas e tal. Mas dentro do mundo musical e dentro do mundo baterístico, isso não representa nada. Então, aí você me pergunta, tá, o que fazer pra isso? Primeiro, um trabalho instrumental é fundamental. É fundamental. Você como instrumentista tem um trabalho instrumental. Eu sempre fiz isso, eu acompanhei um monte de gente, mas nunca deixei de lado o meu nome. Nunca deixei de lado a minha carreira. Eu nunca quis ser chamado assim, olha, tá vendo aquele cara? É o Douglas que toca com o fulano. Ou então aquele é o batera do fulano. Não, não. Eu sempre quis ser chamado pelo meu nome. Animal. Independentemente do com quem eu tô tocando. Muito bom. E hoje eu vejo muito isso. O cara vem se apresentar pra você e fala, oi, tudo bom? Eu sou o fulano, toco pelo trano e ciclano. Aí eu falo, bicho, não me interessa com quem você toca. Cadê o seu trabalho? Animal. Eu quero saber do seu som. Aí o cara me manda vídeos, me manda CD, me manda não sei o quê, do trabalho que ele tá fazendo com o artista, com a dupla, sertanejo, com não sei quem. Eu falo, eu não quero saber disso, velho. Eu quero saber o seu som. Fudido. Cadê a sua música? Fudido. Cadê a sua identidade? Então, isso eu acho que é um pecado que tá acontecendo hoje. Os músicos tão perdendo isso. Tão perdendo identidade, tão perdendo digital. Tá todo mundo tocando igual, tá todo mundo fazendo as mesmas coisas, todo mundo buscando as mesmas coisas. Então, eu acho que a pergunta é essa. É você estar se questionando o tempo inteiro. O que eu estou fazendo com a minha carreira? Onde está a minha carreira? Muito bom. Já comecei minha carreira? Entendeu? Eu tô só. Tô só. Porque tem gente tocando há 20 anos, tem gente fazendo um monte de coisa, acompanhando esses artistas e não tem uma carreira. É a diferença de você se colocar como artista e como sideman. Exatamente, exatamente. E é uma coisa legal que... Não sei se você conhece o Guga Machado, percussionista. O Abel Brodaço. O Guga conversou com a gente, ele tá acompanhando alguns artistas, os globais. E ele sempre... Ele foi um cara que... Eu gravei o Mafagafo, o instrumental dele. E é uma coisa que... Ele prioriza muito. Ele chega a dar... Sub nos jobs pra fazer o som instrumental dele. Sim, nossa, já fiz isso muito. Isso é muito legal, cara. Porque é um cara que prioriza... Tipo assim... Você chama ele de Guga Machado. Você chama você de Douglas Lasca. Você não chama de tipo... Não, o cara que acompanha a outra pessoa. Isso é sensacional. Isso só acontece porque você investe no seu próprio som. Sim. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, é demorado tudo. Mas não tem outro caminho. É verdade. Isso é importante. Não são passos rápidos. Hoje todo mundo quer ter passo rápido. Quer chegar na farmácia, comprar um remedinho verde e pá! Virei o popstar. Virei o super batera, virei o super isso, super aquilo. Não tem isso, velho. O que tem é ralação. Top. É o dia inteiro pensando em música, pensando nisso 24 horas. Pensando na sua carreira, pensando no seu trabalho e abrindo mão, como você acabou de falar. Como eu fiz, o Guga fez e eu já fiz isso muitas vezes, de mandar subir no artista pra fazer o meu trampo. E no artista eu ia ganhar uma grana violenta e no meu trampo eu ia ganhar sem cruzeiro. Ou perder. É, ou perder. E vou lá, velho, porque aquilo é a minha carreira. É aquilo que tá fazendo o meu nome. Não é aquele artista que eu tô ganhando X ou Y. Então, isso faz uma diferença muito grande e eu vejo que hoje é um pecado isso. Hoje a galera tá se perdendo nisso, volta a insistir com o lance de todo mundo tocando igual, todo mundo ouvindo as mesmas coisas, tá muito nivelado por baixo. O brasileiro perde um pouco dessa coisa da história, de ouvir os músicos lá pra trás, de ver quem fez a história. Fica ouvindo tudo de agora, assim. E aí o cara vem e acha que tá fazendo um negócio, ó, revolucionei. Então, já aconteceu isso na década de 40, né? Você fala, pô, velho. Então, e outra coisa impressionante também, é achar que isso que ele tá fazendo é legal pra caramba. Ah, é legal. Às vezes eu falo pros caras, os caras vêm aqui pra ter aula e tal, não sei o quê, aí ele, pô, o que você achou do vídeo que eu te mandei? Aí eu falo, ruim. Não, mas todo mundo achou legal. Eu falo, velho, mas você tá fazendo, aquilo é uma passagem de som com uma dupla que você tá tocando, não me interessa nada daquilo ali. Puta, animal. Não me interessa nada disso, velho. Eu quero saber a sua música. Qual que é o seu nome? João? Tá bom. Cadê o som do João? Quer ver uma pergunta que eu faço sempre? Vai. O que faz o seu som ser o seu som? Puta, já para pra pensar agora. Vai dez anos pra pensar. O que faz, o que faz, José? O que faz o som do José ser o som do José? É difícil, hein? Explica pra mim. Orra, é ruim. Outra pergunta. Onde você quer estar daqui cinco a dez anos? Boa. Não é lugar. É onde você quer estar dentro do mercado musical. Como que você quer estar colocado, como você quer ser visto. Exatamente. Então, eu acho que isso que você tá fazendo, de levantar essa bandeira desse curso, levantar a bandeira desse lance de empreendedor, isso falta demais no Brasil. Isso falta demais aqui. Lá fora, você vai pra fora, a primeira coisa que um músico quer ter antes de tocar pra caramba, antes de girar baqueta, antes de ter o pedal duplo, antes de fazer não sei o quê, de acompanhar artista, ganhar dinheiro, ele quer ter a digital dele. É a primeira coisa que ele quer ter. Os caras lá, velho, se matam pra nunca ser comparado. Você quer arrumar briga com um americano, um músico americano? Um burro parece. Exatamente. Fala pra ele que ele parece com um fulano. Eles querem morrer com isso, velho. Aí, isso é muito animal. Aqui é o contrário. Os caras, todo mundo quer ser o fulano, quer ser o beltrano, quer ser... Eu falo, gente, tá tudo de ponta cabeça, né? Mas é a cultura, né, cara? Porque lá eles são... Eles respiram esse lance de empreendedorismo que a gente tá falando aqui. A palavra empreendedorismo parece que a gente tá falando de milionário. É. É uma cabeça, é um jeito de pensar onde você para de ser autônomo e começa a se tratar como uma empresa, como uma entidade que precisa ter identidade. Você tá fazendo o seu shampoo. Você tá numa fábrica de shampoo. A fábrica de shampoo é sua. Sim. Como é que você vai fazer esse shampoo? Todo mundo lá tem essa escola. Isso já vem desde o berço lá. As pessoas têm muitas facilidades fiscais que permitem que isso seja mais cultural lá. Aqui no Brasil é difícil. Você vai abrir uma empresa mesmo, tipo, quando você... Ah, legal, agora eu sou músico. Pô, mas você tem que ser no mínimo uma MEI. Você tem que ter no mínimo um PJ, alguma coisa assim. E aí, lá é muito mais fácil esse tipo de coisa, né? Então, acaba fomentando mais isso. Essa coisa da empresa que você falou é fundamental. O seu nome precisa ser uma empresa. Você precisa saber sentar numa mesa e falar do seu nome na terceira pessoa. Legal. E isso, ó, a gente chegou aqui. Quem chegou até aqui é porque é um músico interessado em saber do assunto. Não chegou o fanboy aqui. O músico interessado em saber do assunto entende o seguinte. Falar de você mesmo na terceira pessoa não é arrogância. É você colocar que você é uma pessoa tratando de uma marca. E a sua marca é seu nome. Exatamente. Então, tipo assim, é eu falar do Juninho Carelli. Quem é a marca Juninho Carelli? Não é eu falar... Ah, porque o Juninho Carelli toca assim. O Juninho Carelli... Não é esse tipo de egoísmo que a gente está falando. Sim, lógico. Só para não soar assim. E uma dica. Aí fica uma dica geral. Para você sentar numa mesa e poder falar de você na terceira pessoa, a primeira dica é aprenda o português, tá? Porque hoje está complicado. Não dá, gente. Não dá para sentar numa mesa e ficar falando nós fumo, nós vimos, nós isso, é nós. Não dá para fazer isso, bicho. Tem que sentar numa mesa e saber conversar direito como um empreendedor. Porque na hora que você sentar nessa mesa, você não está conversando com o cara ali nas casas. Com o mano da esquina, entendeu? Você está conversando com o cara da marca que vai te endossar. Exatamente. Ele não vai endossar um cara que não sente firmeza. E a firmeza está, às vezes, na primeira palavra que você... Exatamente. O jeito que você dá a mão para o cara, ele já sente firmeza em você. Falando sobre isso, você vai para a Nã, certo? Como é que é essa relação com as suas marcas e ir para fora para mostrar as suas marcas? Então, eu já vou para a Nã faz muitos anos, eu tento bater cartão todo ano, apesar do dólar estar deixando a gente não podendo fazer muito isso. Eu estou um pouco averso a isso. Por quê? Porque quando você começa a frequentar lá fora, você começa a entender que a marca não é importante. Top. O que é importante? O músico. Não a marca. Legal. Aqui, oi, tudo bom? Eu sou o João. Endorce disso, 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 daquilo. Eu falo, velho, eu não quero saber do que você é endorce. Eu só quero saber que você é o João. Lá fora, não tem isso. A marca está abaixo do artista, não acima do artista. Aqui está acima do artista. Aqui, o músico que está começando, acha que precisa postar uma foto nas redes sociais com um monte de patrocínio aqui do lado. Para mostrar força. Ele faz isso uma vez. Eu passo. Ele faz isso duas. Eu passo. Na terceira, ele esquece que tem YouTube. Eu olho o nome dele e falo, velho, deixa eu ver esse cara. E vou no YouTube fuçar o nome dele. Vejo ele tocando aquela desgraça e falo, não bate. A foto não bate com o play. O que você fala não bate com o seu play. Animal. O número de patrocínios que você descolou não bate com o seu play. E outra, não vem me falar que é endorse, que não é. Você paga. Ah, legal. As pessoas, elas acham que nós somos tudo topeiras. Ou a galera que já está aí. Então, o cara fala, não, porque agora eu sou endorse da marca X. Eu falo, você pagou quanto? É. Eu paguei a bagatela de 7 mil, mas custava 12. Eu falo, você não está louco? Você está pagando 7 conto de um instrumento e falando ainda que está sendo endorçado por essa marca. Legal. Está tudo de ponta cabeça, velho. Porque o cara quer ter a magia de tipo, eu sou importante. Exatamente. Parece que ser endorse de alguma marca é criar um status. Top. É, nossa, eu sou. Então, eu ponho a minha foto e ponho um zilhão de patrocínio embaixo. Não esqueça que tem o YouTube. Tem que provar o valor. Eu vou fuçar o seu nome lá. Mesmo sem você saber. Você não vai saber, na verdade. Você não vai saber, na verdade. Entendeu? Então, não bate, cara. O que você fala com o que você toca. Top. Não bate a sua foto com o que você toca. Então, como é que é? Essa sua cabeça de ir para a NEM sabendo disso? O que você executa lá. O meu nome. É divulgar o meu nome. Como? Seja prático nas ações. Prático, ok. A primeira coisa que é fundamental. Oi, tudo bom? Eu sou o Douglas. Sou o Batera Brasileiro. Quando fala que eu sou o Batera Brasileiro, o sorriso vem daqui e aqui, assim, ó. Ah, que legal. Pronto. As portas se abriram. Então, o lance de ser brasileiro, isso faz uma diferença gigante lá fora. Animal. Não adianta. O cara enxerga. Swing. É isso? É, ele enxerga, assim, coisas que eu não sei fazer. Ah, que legal. Então, você pode conversar com o Batera mais top que você conheça. Foda, legal demais e tal. Esse cara vai te tratar de igual para igual. Ele não vai te tratar de cima para baixo como ele trata todo mundo. Porque ele é o rei do jazz, ele é o rei do pedal duplo, ele é o rei do metal, ele é o rei não sei o quê. Então, ele trata todo mundo para baixo. Porque todo mundo faz aquilo que ele faz copiando ele. Top. Beleza. Quando você fala isso, o cara te trata assim, de igual para igual. Porque ele já parte de um negócio assim, eu não sei fazer o que você faz. Irmão, pausa. O cara que está falando isso é um demônio na Batera. Então, não vá achando que você vai ter essa moral sem representar. Porque a premissa daqui é assim, eu já toco bem, eu já estou na construção da minha marca. O papo já está daqui agora. Já não estamos mais falando de música. Agora a gente está falando de que você já tem a sua marca consolidada. Procura aí, Douglas Lasca, você vai ver. Esse demônio tocando Batera, como que ele faz? Tipo assim, é impressionante. Você, músico brasileiro, vai falar, eu sou músico brasileiro. Ele vai falar, eu sou músico. Porque o cara, ele realmente representa o instrumento mundialmente sendo um brasileiro. Então, ele construiu essa moral para fazer isso. É importante isso também para o cara não se deslumbrar e chegar lá falando, Não, porque eu sou o Batera brasileiro, eu play do cara... Não, não, não. Então, aí tem outra coisa também que eu ainda vou falar. Legal. Não basta você chegar lá só dizendo assim, eu sou músico brasileiro e ponto. Top. Os caras lá, velho, eles não estão de bobeira. Eles estão também pesquisando para caramba. Então, tem muita gente lá, americano, tocando e sabendo o nosso som. Top. Qual que é a sacada? É você chegar lá fazendo coisas diferentes do que eles já estão acostumados a fazer. A ver. Então, aquele sambinha do violãozinho, do sambinha do sei o que, aquela coisinha miudinha, eles já estão de saco cheio disso. Não adianta chegar lá tocando isso. Já sacaram. O que eu entendi que eles gostam muito é a mistura técnica do que o americano tem, a pesquisa do instrumento conceitual que o americano tem, com a música brasileira. Então, você chegar lá tocando a música brasileira tudo torto, eles vão falar, legal. Você chegar lá tocando a música brasileira tudo alisando, eles falam, legal. Sabe o que eu já ouvi lá? Eu já ouvi os caras falando assim, olha, os bateras do seu país, eles tocam até que direitinho esse samba aí. Mas eles não sabem tirar som de batera. Ah, animal. Vocês não sabem gravar bateria. Vocês não sabem tirar um bom sinal de bateria. Os caras querem ouvir o gritando. Bicho, você fala... Isso é uma pedrada na sua cara, né? Você fala, nossa. Mas aí, quando você convive lá e você começa a voltar pra cá, você fala, é verdade. Eu acabei de voltar de lá faz 20 dias. Velho, eu fui numas jams que, cara, na boa, qualquer batera pop, rock aqui, não tem metade de um som de caixa do que eu vi os caras tocando lá. É infernal o som dos caras. Sabe qual é a primeira frase que eles falam? Valorize todas as notas. Saiba valorizar todas as notas. Dê atenção a todas as notas. Ou seja, todas as notas que você toca no seu instrumento, você precisa saber o que está acontecendo ali. Não é simplesmente tocar por tocar. Não é alisar o instrumento. É tirar som do instrumento. Então, você vai pra lá, cara, você começa a aprender isso. Animal. Então, o cara que está aqui, achando que é o bam, 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 o que eu recomendo é o seguinte, passa 20 dias lá, velho. Pesquisando. Vai lá pesquisando. Não, mas indo nos becos. Não fica na natinha. Vai nos mocó, velho. Entendeu? Vai nos mocó, que é onde eu fui. Entendeu? Vai nas jams do... Os caras underground. Total, assim. Vai pra lá pra você ver o couro comer. Chacoalha a árvore e cai 14 bateras tocando que você... Você nunca viu o nome dos caras? Os caras voando baixo. Então, você aqui se achando todo bam, 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 vai pra lá, passa 20 dias lá, que você volta com o rabinho no meio das pernas. É isso que eu estou falando. Legal. Isso remete àquela primeira pergunta que você me fez, que eu falei pesquisar todo dia, descobrir todo dia, estudar todo dia, tentar tirar o melhor som todo dia. Legal. Sacou? Aí você está lá na NEM... Oi, Douglas Batera Brazuca. As portas se abrem. Daí? É. Não é que ela se abre. O sorriso se abre. Certo. Beleza. Porque os caras estão cansados de ouvir isso também. Beleza. Aí você troca uma ideia, começa a conversar. E é o que eu falei. Precisa bater o que você toca com o que você fala. Legal. Você ficar uma hora conversando com o cara e você contando um monte de história pra ele, ele vai te tratar bem. Mas ele vai te tratar muito bem quando ele vê o seu play. Ah, é. Então não adianta sair daqui achando que indo pra lá é só chegar lá e bater papo, trocar ideia. Ah, você é o melhor do pedal duplo, você é o melhor do metal, você é o melhor do jazz, você é o melhor do não sei o que aqui. Legal. Chega lá, tem 40 caras melhores que você tocando isso. Então você precisa trazer pra sua linguagem de música brasileira. Legal. Associado a tudo isso. Por exemplo, eu vou pra lá tocar jazz. Fui tocar no Bake and Potato nessa última ida que eu fui agora. Foi pra gigar ou... Fui, fui pra tocar. Fui convidado por um guitarrista pra tocar. Ah, legal, animal. E aí você fica meio assim, né? Tipo, pô, ah, será que eu vou tocar jazz? Será que eu vou tocar o pop? Será que eu não sei o quê? O cara vira pra você e fala assim, não, velho, o seu jazz é legal pra caramba porque é diferente. Tem uma outra coisa nesse som que você faz que não é o jazz que a gente tá acostumado aqui. Então isso é diferente. Pronto. Já te ganhou. Você fala, opa, legal. Tô com um carimbinho verde. Deixa eu fazer meu som. Exatamente, posso fazer meu som. Exatamente. Isso era uma dúvida que eu tinha. De chegar lá, tipo, o que eu vou tocar? Como que eu vou tocar? Como que eu vou me mostrar lá? Entendi. Contando uma história. A primeira vez que eu fui pra lá, me chamaram pra dar uma canja no Baked Potato e normalmente você toca uma música. Tá. De canja. Uma música, levanta e sai. Cara, eu toquei cinco. Por quê? Porque na primeira música, os caras estavam tocando, a gente tava tocando uma música chamada Footprints, do N. Shorter. É um seis por oito, assim. E eu tava no meio do som pensando o seguinte, cara, se eu continuar tocando como todo mundo toca, não vai adiantar nada. Aí, velho, eu meti um samba no meio do seis por oito. Vira um samba em três. Eu lembro do baixista procurando no meu pé, assim, olhando e falando, tipo, cara, o que que tá acontecendo, velho? E foi um jeito de eu me diferenciar. Eu tinha que ter uma carta da manga. Animal. A hora que acabou esse som, o dono da jam falou assim, é, man, good job. Tipo, bom trabalho. Quero tocar com você. Fica aí. Aí eu fiquei na segunda, E o sentimento nessa hora? Cara, é assim, dei a cartada certa, sabe? Porque eu fiquei pensando, imagina isso, no meio do som. Eu fiquei pensando o seguinte, falei, cara, eu só vou ser mais um aqui. Eu vou entrar, tocar, vou fazer o som direito como todo mundo faz na música e vou sair. Eu preciso arrumar alguma coisa que o cara fale, nossa, isso é diferente. Aí eu mandei um samba, tal, não sei o que. Beleza, quando acabou o som, todo mundo estava conversando, um cara passou por mim e falou assim, é, valeu, Shaker Hand. Aí eu falei, hã? Aí eu perguntei para o cara, eu falei, vira, o que ele falou? Ele falou, não sei, bicho. Eu falei, sempre ele me xingou, não gostou. Aí eu fui atrás dele, falei, o cara, você falou uma palavra, eu não entendi o que foi. Ele falou, não, sabe o que é? Eu e o guitarrista, a gente estava assistindo você tocar, daquela primeira música que você fez, aquela levada lá, a gente quis apelidar você de mão de chocalho e virou meio um nickname, Douglas Shaker Hand Las Casas. Ah, que legal. Então, olha só como que uma cartada, o que faz. É, mas é isso. Ó, uma palavra que eu uso muito para todo mundo e para tudo, estratégia. Hoje, eu vejo que as pessoas, os músicos, não tem estratégia. Eles vão fazendo assim, um dia atrás do outro, não tem estratégia, cara, não tem, é, é, no mundo empreendedor você é uma meta. Exatamente. Exatamente. Vamos achar, achar, quero chegar ali, como é que eu faço para chegar ali? Porque você olha para o ponto final e aqui você vai descobrindo o que você vai fazendo, quais as cartas você está gastando. Às vezes você gasta a carta errada. Sim. Pô, ali você teve, você foi gênio o suficiente para acertar a cartada ali. Mas, você tinha uma chance de jogar uma carta errada ali, beleza, aprendi, não é assim, a próxima eu vou fazer. Uma das perguntas que eu faço muito para os alunos é, você joga xadrez? Eu jogo mal. Aí os caras, é, mais ou menos, o outro, não, eu falo, então, se você não joga, você precisa aprender. Porque o xadrez está ligado diretamente à música. Ou seja, você precisa, quando você mexe uma pedra, o seu adversário tem mais um monte de pedras para mexer. E ele está pensando nisso em relação à sua jogada. Legal. E você tem que pensar em cada pedra que ele pode mexer e o que você vai fazer com cada pedra. Bom relação. A música é isso, velho. Animal. A música é isso. Só que hoje as pessoas vão se atropelando assim, sabe? Vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, vai fazendo outra, vai fazendo outra, vai fazendo outra, vai embolando tudo, cara. Não, o que eu preciso é pagar minha conta no final do mês. Não, velho. Não, você precisa cuidar da sua carreira. Você precisa ter estratégia para isso. Você precisa pensar, que nem você falou, lá no fundo, numa meta. Uma meta para a minha técnica. Uma meta para o meu nome. Uma meta para o... Para com quem eu vou acompanhar. uma meta para o meu trabalho solo. Uma meta para gravar um vídeo. Estratégia. Sabe quanto tempo... Às vezes eu posto uns vídeos no Instagram e no Facebook e tal. Cara, sabe quanto tempo eu levo para bolar um texto? Meia hora. Porque eu preciso ficar pensando o que aquele texto vai chamar a atenção da pessoa para que ela veja o vídeo. Ou vice-versa. Animal. Animal. E o que eu tenho que fazer para o vídeo ter algo a ver com o texto? Ou vice-versa? Isso é muito legal. Então, neguinho, hoje em dia, pega um vídeo, posta, ah, eu tentando tocar qualquer coisa. E põe, você fala, porra, eu não vou nem assistir isso. Não tem apelo nenhum. Se ele está falando que ele está tentando fazer alguma coisa, eu não vou nem assistir. Isso é uma coisa legal porque na psicologia, a psicologia fala que a gente tem um lado límbico, que é um lado que mexe com as emoções. e quando você consegue nas palavras atingir esse lado límbico da pessoa, você fisgou a pessoa na hora, a pessoa vai ver. Sabe quando você está lendo 10 dicas de como fazer tal coisa, você pode não estar afim, você fala, saco, são só 10. Você vai entrar. E é, meu, é sensacional isso, porque os caras pensam nisso, se você pegar qualquer revista, todas aquelas chamadinhas de revista, ixi, é exatamente isso que você faz para o seu vídeo. Os caras pensam ali, muito tempo, para saber como é que você vai ler e falar, ah, eu vou assistir. Sim. Animal. E quando você assiste, às vezes, por exemplo, às vezes até o texto não tem a ver com o vídeo, no meu caso. Mas a pessoa associa alguma coisa. Tá, legal. Porque eu criei um tipo de texto que faz ela pensar sobre uma outra coisa e eu dou um vídeo para ela assistir que pode arremeter ela em um outro negócio. Legal. Então, não é que precisa ter a ver, o que precisa é ter estratégia. Você precisa parar para escrever direito, escrever o que você quer, o vídeo que você quer. Às vezes, para eu escolher um vídeo de um minuto, cara, eu levo muito tempo, porque eu fico vendo quais são os trechos que realmente são relevantes. Impactantes. Exatamente. Tem trecho que de repente não é relevante e não é impactante. Não adianta eu querer postar aquilo. Então, eu preciso achar alguma coisa. Legal. Se não tiver, não posta nada. Fica quieto. Isso é importante porque às vezes a gente, o mundo, eu acho que isso é bem mundial, o mundo está entendendo que as redes sociais não é um negócio para você vomitar. É um negócio que é você. Sim. Que não pode mais nas redes sociais ficar vomitando qualquer coisa. principalmente quando você é um artista e a sua visibilidade, a sua arma de visibilidade são elas. E tudo o que você faz nelas vai ir contra ou a favor. Isso é uma coisa assim, que desde como é que você fala com o seu irmão nas redes sociais até se você está postando o pedaço certo do vídeo. Porque a gente antes não tinha isso. Você, você divulgava como? Você implorava para ter um espaço na mídia. Agora você tem a mídia na sua mão. É muito importante as pessoas entenderem que os outros vão ver você pelo que você posta. Legal, é isso mesmo. Entendeu? Então muita gente, por exemplo, pode não te conhecer. Sim. Dependendo do que você posta, ele acha que você é X ou Y. Ele cria uma persona. Lógico. Então você precisa postar coisa séria, coisas relevantes, coisas que sejam importantes, não besteira. Sim. Outro dia me perguntaram, pô, mas você não tem problema com o seu celular? Eu vejo que você dá o seu celular para todo mundo, o número e tal, não sei o que. Falei, cara, eu nunca tive problema com isso. Se você digitar no Google meu nome e pôr fone na frente, aparece o meu celular. Eu nunca tive problema com nada disso. Aí me perguntaram, por quê? Eu falei, eu acho que é por causa da minha postura séria em relação à minha música. Você precisa ser sério com a sua música, cara. Você precisa ser sério. A sua música é a única coisa que você tem. Não dá para brincar com isso. Limão. Não dá para ficar jogando ela de qualquer jeito. Não dá para ficar tocando de qualquer jeito. Não dá para ficar tocando com qualquer um. Entendeu? Eu vi outro dia na TV, teve uma dupla aí que deu maior repercussão na TV, porque acabaram com a música, tudo errado. E os músicos no fundo com aquela cara de alface. E eu fiquei pensando, falei, bicho, que dó desses caras, velho. Nossa. Entendeu? Porque eles estão achando que eles estão na TV, tipo, pô, tirando de galã e não estão. Estão virando chacota. Precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Uma coisa que você falou, uma palavra que você falou que eu uso sempre. você é um artista. Eu sou um artista. Você é um artista. Você não é só um músico. A gente mexe com arte. Quem mexe com arte é artista. Ponto final. Ponto final. Então, essa coisa de, primeiro, ficar chamando cantor de artista, já é um problema isso. Porque eles são cantores. Certo? Artista no geral. Todo mundo é artista. Então, me trate como artista. O problema é que hoje vocês colocam os cantores, artistas aqui e os músicos aqui. É lógico que eles vão tratar você de qualquer jeito. É lógico que eles vão te pagar qualquer coisa. É lógico que eles vão pôr você em qualquer hotel. É lógico que eles vão fazer você viajar 18 horas de ônibus enquanto eles vão em 3 horas, 2 horas de avião. E aí entra outro caso que a gente volta lá para o começo. Se você está falando isso para um cara que trabalha, não vai ter moral nenhuma para ser tratado como artista. Se esse cara tem uma carreira e ele está com esse artista porque ele tem uma carreira, eu quero Douglas Lascava na minha gig. Você é o artista. Você é tratado como artista. Então, não é só uma questão de tipo, é, puta de um cuzão. Não. Errado é você. Não conseguiu se colocar como artista para esse cuzão. Exatamente. É isso aí. Então, o músico perde essa essência do artista. Legal. Só fazendo uma emenda sobre o que você falou sobre a NEM. por exemplo, chegar lá. Quando eu chego lá, eu sou tratado como artista e eu me ponho como artista. Então, as marcas, eu vejo que elas ficam abaixo do que é o artista. E isso precisa tomar muito cuidado com o que está acontecendo aqui. Aqui, os músicos estão estão se vendendo pelas marcas. Estão se vendendo para ser endorse de qualquer coisa só para poder ter uma foto com um monte de marca. Então, você fala, cara, que impressionante que está virando isso, porque a música está ficando de lado e, mais importante, está virando ser endorse de alguma coisa. Eu recebo e-mails do cara falando assim, olha, eu já toco há dois anos e eu queria saber como que eu faço para ser endorse da marca X, que você está lá. Eu falo, o quê? Você já toca há dois anos? Nossa, que fantástico, velho! Que fantástico isso! Uau, velho! Você já toca há dois anos? Eu estou impressionado com esse tanto. Você não se cansou? Você não está cansado, não, velho? Dois anos já, bicho? Descansa um pouco. Tira umas feras, velho! Tira umas feras. Meu Jesus, cara! Quanto tempo você tem de carreira? Quanto tempo você... Você começou a estudar? Cara, eu comecei tarde, velho. Eu comecei com 19 anos, 18 para 19. É verdade. Eu vejo meus amigos, todos começaram muito cedo, porque o pai era batera, o irmão, não sei o quem, a família é músico, família de musicistas. Eu não tive nada disso. Então, eu jogava bola e, putz, joguei futebol, aí depois joguei basquete, fui federado, cheguei na seleção e um belo dia eu falei, ah, acho que eu quero tocar. Sim, cara! E eu ia tocar guitarra. Aí um amigo meu falou, putz, aí eu toco batera. Aí eu falei, beleza. Aí ele me ligou depois de três dias e falou assim, cara, eu moro no terceiro andar do prédio, meu pai é síndico e não vai deixar nunca tocar batera. Aí eu virei e falei assim, então tá, eu toco. Pronto? Pronto, velho, e descobri o que eu queria fazer pro resto da vida. É que dá. Uma maluquice isso, né? Então, perto do que a galera já toca, já começou a tocar, eu comecei muito tarde. Isso, por um lado, é ruim, porque você começa tarde, mas, por outro lado, é bom, porque eu tive a consciência de que, assim, cara, eu tinha que sentar no banco dez horas e estudar que nem um cavalo pra tentar alcançar uns caras que eu via, entendeu? Então, eu ia nos bares aqui, eu ia no Sanja, tinha um bar chamado Sanja Irmã aqui, onde era o antro do jazz, o antro da música instrumental, e, velho, eu ficava sentadinho lá vendo todos os caras tocando e falando, bicho, será que um dia eu vou tocar assim? E hoje, por incrível que pareça, às vezes eu olho pros caras e eles são meus amigos. Sim, isso é muito gostoso. Sabe, a gente troca ideia, me perguntam coisas, eu pergunto, meio que igualou, sabe, assim, aí eu falo, nossa, cara, aquele cara que eu era vidrado, hoje ele tá me perguntando alguma coisa, ou ele tá me passando um trabalho, eu falo, nossa, bicho, é incrível isso assim. E é, não tem segredo, cara, é dedicação. É, não tem, desculpa dizer, desculpa dizer, viu gente, não tem outro caminho não, bicho. Nossa. É, não dá pra chegar na farmácia e pedir um remedinho verde que não vai rolar. Você precisa estudar muito, se dedicar muito. como eu falei, eu viro madrugadas, você pegar o meu laptop, você vê na aba assim, tem um monte de janela aberta, que é o que eu vou estudar pro dia seguinte, porque eu fiquei, na madrugada eu não posso tocar, aí eu fiquei vendo lá, então vi fulano, vi beltrano, vi ciclano, vi não sei o que, e aí eu deixo tudo aberto. Aquilo lá é o que eu vou estudar amanhã quando eu sentar na batera. Top. Tipo, lição de casa, tá ligado? Então, cara, eu faço isso diariamente, assim. E é uma coisa que assim, só, esse papo mais musical, eu toco piano há 19 anos hoje, hoje faz 19 anos que eu toco. Teve uma época que tipo, 10 horas por dia, sentado, tocando piano, e aí, esses dias eu fiz uma gig de surpresa, assim, tipo, porra, Juninho, vamos lá fazer um esquema lá, é um evento e tal, mas assim, a gente faz o que a gente quiser. E eu falei, vamos, o que a gente vai tocar? Não sei, na hora a gente vê, piano acústico, legal, plen, falei, nossa, isso aqui não tá 440, hein? Esse cara é, a gente mexe aqui, só que aí, o guitarrista virar e falar, a gente mexe aqui, o ré dele, pra mim é tipo, ai, ferrou, começar tudo transpondo. E aí, atacou, atacou, a gente saiu tocando e eu comecei a falar, meu, fazia um tempo que eu não estudava isso, de ter que me ferrar em transpor na hora, várias paradas. Ah, sim, aham. E aí, sabe quando você, você sente aquela dificuldadezinha que eu falei, olha só, cara, é a única coisa que eu não fico estudando, porque você não fica pegando, eu não fico pegando mais gig fria. Meu, eu me dei um frio na barriga, eu falei, olha que merda, eu tô ficando ruim. 19 anos de piano, eu tô ficando ruim. Eu vou ter que sentar de novo, pra tocar aquela merda, 8 horas por dia, só pra estudar essa merda, que eu não vou passar por isso de novo, não quero esse sentimento. Isso é muito legal. E aí, cara, o nego toca uma hora por dia, e faz jogar videogame, eu quero morrer. Ah, ficou louco. Eu quero morrer, cara. E esse nego, já toca dois anos batera, e você vai ver, porra, o cara só estuda na aula, e quer te botar moral. O Miles Davis tinha uma frase que ele falava, não fique longe do seu instrumento por mais de dois dias, porque ele pode te esquecer. Uhra, uhra, essa tá anotada no caderninho já. isso é. E aí, aí eu vejo histórias que eu conto, né, por exemplo, o cara fala assim, não, mas eu tô viajando muito com artista, e aí eu não tenho tempo pra estudar. Eu falo, sabe o que eu fazia? A gente chegava no, no hotel, nove horas da manhã, que viajou a noite inteira, eu tomava um café, dava um descanso, ligo num, num estúdio, que hora é a passagem de som? Ah, cinco da tarde. Falo, beleza. Ligo num estúdio, falo, cara, eu tô vindo aqui pra tocar em tal lugar, você tem duas horas aí do estúdio que eu possa alugar? Aí o cara, ah, sim, tem, quanto custa? Ah, sei lá, X, beleza, aluga, reserva duas horas pra mim. Pega o táxi, vou pra lá. Levava meu pratinho, meu metrônomo, sentava na bateria. O cara falava, cadê a rádio da banda? Eu falava, não, não, sou só eu. O que é que você vai fazer? Vou estudar. Enquanto a galera tava na piscininha, tomando caipirinho, fazendo não sei o que, conhecendo a cidade, eu ia pro estúdio pra estudar. À noite, quando acabava o som, as pessoas falavam, não, toquei até agora e eu não quero saber de som, então eu quero desligar. Eu falo, eu não, ô taxista, onde tem um som aqui pra ir ver? Aí o cara, olha, tem uns forróle, eu falo, pode me levar. Da hora. Aí eu vou lá assistir, vou lá ver o zabumbeiro tocar pra entender a linguagem de baião que ele tá fazendo, a linguagem da zabumba que ele tá tocando, o que eu posso passar pro meu instrumento. Morra. Ou até lugares em que o som era muito ruim, onde eu aprendo o que eu não devo fazer. Então você sempre aprende. Eu vejo os caras se colocando numa de, não, eu não vou lá ver fulano, porque, pô, é muito isso, muito aquilo. Cara, para com isso, bicho. Sabe, tempo você arruma. Sabe, vai pro seu quarto, no hotel, leva o seu pad de bumbo, o seu pad de mão, e o seu pad de chimbal. Eu tenho isso já na minha malinha. Então, eu vou lá pro meu quartinho, pro quarto, e fico praticando. Então, sabe, eu vejo assim, a galera meio, ah, eu estou viajando com um artista, ah, legal, vamos conhecer a cidade, vamos para a praia, vamos para a piscina, vamos, está vendo como você só está cuidando do seu trabalho? Cadê sua carreira? Animal. Quando eu ia para o estúdio, no intervalo que a gente chegava, no café da manhã, até a passagem de som, que todo mundo ia para a piscina, eu ia duas horas para o estúdio, eu estou cuidando da minha carreira. Sem dúvida. E é difícil, hein? Sim. É um exercício. É um exercício. Porque está todo mundo, né, tranquilo, brincando, e eu já sofri bullying para caramba, de negra falando, oh, ah, para, vai, velho, e olha lá, o Douglas de novo, vai lá para o estúdio, o garrafa térmica, que vai ficar sozinho lá, né, o garrafa térmica vai ficar sozinho. Eu falo, velho, beleza, fica aí na sua caipirinha, fica aí na sua, eu preciso praticar, bicho. Porque eu estou vendo a turnê que nós estamos fazendo, tem 20 shows para fazer, e eu estou vendo que eu não vou voltar para São Paulo. E eu não vou conseguir estudar. Eu preciso arrumar jeito de estudar. Porque quando eu chegar em São Paulo, eu não tenho só essa gig aqui de hip-hop para fazer. Eu tenho que chegar em São Paulo e tocar, por exemplo, com o Três de Paus. Eu tenho que tocar com outros músicos de música instrumental, que se eu estiver vacilando, velho, o cara olha para a minha cara e fala, tchau. Entendeu? Então não dá para eu ficar brincando, bicho. Animal, animal. Isso é muito louco. Para encerrado, o Grinhas, uma dificuldade que não é uma dificuldade da sua carreira, uma dificuldade que você vê no mercado de deixar mais fácil, ou então mais efetiva, a profissionalização do músico. Pergunta difícil. Eu acho que é o próprio músico. É a cabeça do músico. Legal. Enquanto o músico não mudar, enquanto o músico não pensar que ele não é só músico, que ele é um artista, enquanto os músicos não se unirem, enquanto não parar de ficar um falando mal do outro, um querendo derrubar o outro, enquanto isso não acontecer, não adianta querer que caia do céu. Não vai cair. Eu tenho isso por experiência de ir lá para fora. Cara, lá fora é impressionante. As pessoas não falam mal umas das outras se ela não estiver aqui. Ela fala na sua cara. Olha, não gostei disso, 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 disso. Mas ela não fala com você longe. Ela não fica querendo te derrubar. Os músicos têm por estratégia falar bem um do outro o tempo inteiro. Parece uma parceria, sabe assim? Sim. Eu vou falar bem de você numa entrevista. Você fala bem de mim na outra entrevista? Pô, mas isso é consequência. Você entendeu? Você se sente na obrigação. Então, parece que isso é um combinado entre eles. Mas é cultural. É cultural. O cara não tem receio de falar pô, eu gosto de fulano, beltrano, ciclano e tal. Porque ele não se acha menos do que isso. Isso faz parte desse pensamento empreendedor. Porque se você parar para pensar, quando eu estou numa entrevista e eu falo bem do Douglas, você vai lembrar de mim quando você se sente. Sim, exatamente. Isso, tudo bem, pode ser pensado, pode ser natural, mas não deixa de ser um ponto positivíssimo. É, aqui eu vejo que a coisa vai meio degringolando. Vai meio que... Os músicos se sabotam. Sim, eu vou falar bem daquele cara, mas aí, pô, eu vou engrandecer ele mais que eu, sei lá. Exatamente. Então, enquanto não é alguém, não é um ser que vai abrir um negócio e vai falar olha, agora vocês vão acontecer. Não é isso. Vocês precisam mudar a cabeça. Precisa mudar a cabeça, gente. Precisa começar a pensar de uma outra forma. Precisa começar a pensar que nós, eu e você, nós vamos estar juntos até o final de nossas vidas. A gente está na mesma geração. Exato. A gente está junto. Então, as pessoas que têm 90 anos e as que estão acabando de... Você está com dois anos... Não, vão por dez anos. Essas pessoas vão estar andando junto com você num certo período. Então, elas são seus companheiros desse período. Legal. Bom pensamento. Então, não adianta eu querer destratar um moleque que está começando a tocar ou um cara que já toca ou um outro que está competindo comigo. Se a coisa for unida, se todo mundo nessa geração se unir, a coisa acontece. É isso que rola lá fora. Quer ver um lugar onde rola isso? Para encerrar. O nosso mundão sertanejo. Os caras fazem isso direitinho aqui no Brasil. Pode falar o que for, mas os caras sabem se levantar um para o outro. Você vem, olha. Um vai puxando o outro. Você vê, não acaba. O mundo sertanejo, o mercado sertanejo não para. E isso é a mentalidade deles. Eles fazem isso certinho. Pode falar o que for. Os caras do sertanejo têm uma mentalidade... Os cantores, né? Porque os músicos se matam, né? Ah, não. Eu estou dizendo assim. O produto. Os produtos. Sim, sim. Os produtos sabem fazer isso certinho. De repente, você vê aquela dupla que já está com um carinha novo. Mas quem é aquele cara que eles estão apresentando? Você, de repente... Os caras sabem fazer essa alavancagem. de lançamentos deles mesmos, assim, né, cara? É, então. Eu acho que eu gostaria de deixar isso como recado. Cuidem de suas carreiras. Cuidem dos seus nomes. Muito bom. Pare de copiar. Pare de ficar tocando igual a todo mundo. É muito simples hoje com o YouTube, cara. Olha você tocando. E põe um som. E compara. Fala. E? Não está... Está faltando. Põe o outro. Ih, mas não está... Põe o outro. Ih, mas não... E não é um estilo só. Não fica achando que você só tocar rock é legal. Só tocar jazz é legal. Só tocar gospel é legal. Não é legal. Não é legal. Pode ser legal agora aqui, no seu mundinho, no seu quarteirão, no seu bairro, para a sua família. Mas isso não é legal. Quando você vai para fora, não é isso que as pessoas querem ver. Elas querem ver outra coisa. E você chegar no seu som é você pegar referência de todos os lugares. Sim, lógico. Às vezes você... Ah, legal. Você se consagra como um cara do fusion. Mas você sabe tocar jazz. Sim. Mas você vai sentar numa gig de samba e vai tocar um samba com os caras e tal. Você se consagrou um cara de fusion. Você vai conversar mais com as pessoas de fusion. Mas não quer dizer que você só sabe fusion. Sim. Então, o problema é que hoje está muito segmentado desse jeito. Você pega um cara que toca um outro tipo de som, você põe ele para tocar um brazuca, ele não sabe tocar. Legal. Porque ele toca aquele brazuca com a cara daquele som que ele faz. Não tem linguagem. Não tem linguagem. É, ó. Palavra fantástica. Linguagem. Samba com cara de samba. Jazz com cara de jazz. Funk com cara de funk. Gospel com cara de... Gospel metal com cara de metal. Não dá para você tocar jazz com cara de funk. Ou tocar pop com cara de brazuca. Não é isso. Legal. Só que para você fazer isso, vou deixar uma dica de estudo. Boa. Boa. Em vez de você estudar um músico que você goste do seu instrumento, seja lá qual for, estude os estilos. Então, coloque assim. Vou falar no meu instrumento. Coloque cinco bateras que tocam jazz. Faça uma lista de cinco bateras que tocam jazz. Cinco bateras que toca brazuca. Cinco bateras que toca latin. Cinco bateras que toca metal. Cinco bateras que toca música cubana. Cinco bateras que toca fusion. Cinco bateras que tocam pop. Cinco bateras de gravação. Legal. Quando você for estudar, você não vai estudar... O cara. O cara. Você vai estudar o estilo que aquele cara está dentro. Porque quando você quiser tocar jazz, você não vai ouvir o Zé da esquina. Você vai ouvir o Dejonete. Você vai ouvir o Jeftain Watts. Você vai ouvir o Bill Stewart. Legal. Que são bateras de jazz. Então, hoje em dia tem essa confusão. Às vezes o aluno chega aqui e eu pergunto pra ele. Ele fala, qual batera você acha mais legal? Ele fala, o fulano. Eu falo, tá. Mas e se o fulano tiver que tocar música brasileira? Como que faz? É. E se o fulano tiver que tocar jazz? É. E se o fulano tiver que tocar latin? É. Eu falo, então, você não pode ter um cara. Estude os estilos. Que aí você consegue entrar na palavra-chave linguagem. A linguagem. Outra palavra-chave estratégia, que eu acho que é bom ficar também. Muito bom. Touglinhas. Sensacional. Demais, velho. Pô, obrigado. Muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo sugou informações relevantíssimas, não só pra carreira musical, pro cara saber estudar melhor, pro cara saber ser um instrumentista melhor, mas também estratégias de como fazer a sua carreira ficar cada vez mais legal. E você começar a ser tratado não só como o músico, mas como o artista da gig. Sim. Isso é muito importante. Lembra, trabalho é uma coisa, carreira é outra. Falou, galera. Drone. Ah! 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 Ah!